com Sabrina Barbosa, que traz as atualizações desse caso triste na manhã desta sexta-feira, onde o Brasil inteiro está comovido com mais uma tragédia que acontece na minha Paraíba. Oi, Sabrina, difícil contar essa história, minha filha. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação ao vivo no Tribuna Livre, diante de toda essa repercussão, um crime de infanticídio que chocou a Paraíba e o país inteiro, não se tem muito o que comentar, apenas pedir orações para as famílias brasileiras em todos os aspectos. Você já fez um breve comentário a respeito de toda a situação, nós mostramos aí uma reportagem e agora eu trago para vocês a informação de que o corpo da garotinha, de um bebê de apenas um ano de idade, a Júlia está aqui nessa funerária em Cruz das Armas, onde eu estou nesse exato momento. Mas a família, diante da comoção popular também, que muita gente gostaria de visitar, gostaria de dar o conforto e o abraço a essa família, diante de toda a repercussão, eles decidiram que não vão realizar o velório. Eles vão diretamente, somente, sepultar o corpo da garotinha Júlia lá no bairro do Cristo. Então, para quem estava perguntando onde seria o velório da Júlia, Júlia não vai ter velório, o corpinho dela está aqui mesmo, nessa funerária que nós estamos em Cruz das Armas, mas daqui vai seguir para o cemitério do bairro do Cristo, sem velório, apenas só o sepultamento. E as informações que a gente tem a respeito dessa questão do infanticídio, a mulher vai passar por audiência de custódia, a gente, inclusive, a própria imprensa já retira o nome de mãe pela questão da crueldade com que esse crime foi cometido, a Eliane tem que ser desconfigurada na questão de mãe, e há apenas uma mulher, e se resume a isso, essa mulher assassina do próprio filho, do próprio bebê, de apenas um ano de idade, vai passar por audiência de custódia, mas já está enquadrada na categoria de crime hediondo. O próprio delegado e os depoimentos que toda a imprensa deu a respeito de toda a situação, o próprio delegado, doutor Diego Garcia, ele descreveu bem que nos 12 anos de carreira dele, nunca tinha visto um crime tão cruel, por um motivo tão fútil, tão banal, se vai uma vida de um bebê inocente, que estava num quadro familiar, veio somente para trazer felicidade, e infelizmente se encerra o ciclo de sua vida com esse triste fim. Então, Bruno, a gente espera por justiça, é claro que toda a sociedade quer, mas ela já está enquadrada no crime hediondo, infanticídio, e aí segue para o presídio feminino. Volto com vocês, direto aos estúdios da TV Arapuã. A gente percebe nitidamente a nossa querida Sabrina emocionada, até porque a Sabrina, ela é mãe, né? Eu ainda não sou pai biológico, mas considero a minha irmã como se fosse a minha filha, eu sei do quanto a gente se preocupa quando a gente ama alguém, né? E eu me coloco no lugar de tantos pais e de tantas mães que estão agora assistindo o nosso programa. Eu me coloco no lugar dessas pessoas, né? Eu me coloco no lugar de tanta gente bacana, de tanta gente boa, de tantos pais que estão preocupados, de tantas mães que estão preocupadas, né? Com esse tipo de situação. E aí E aí Então...